Olá Sr. Telespectador, bem-vindo à Arena da Campeonice é o primeiro combate da qualificação para a Taça Amizade de 2019 a qualificação chamam-se Sword of Truth vamos ter The Store contra Narso o Stage é Random 90 sócios vou-se enfrentar mas apenas 2 podem chegar à fase final do sistema suíço onde já lá estão os 8 magníficos da Campeonice a Elite da Campeonice Marshall Racer, Mr. VIP, Jumpmaster, Shao Min Zero Man, Warp Surfer Dr. Fred Saliem, Sif Helgeiras vamos ver o que é que sai daqui da Store e Narso uma das personagens mais estranhas que eu criei eu gosto da pinta do Narso primeira eliminatória mas tem 60 segundos em cada round depois na fase final não vai haver tempo limite para já está equilibrado ali Narso andar à volta de The Store Narso é só uma personagem não tem história é só um gajo esquisito que eu não parvo The Store é uma personagem é a personagem do amigo que dá aulas de Darth ele fez um dragão branco que está muito fixe e então é a personagem dele atenção The Store um zero eu gosto de amas as personagens apesar do The Store até ter sido bastante simples criar oh oh ah falhou o Narso anda ali de lado para o outro a dançar mas ele tem que acertar no The Store ops isto é tão complexo que é difícil dizer o que é que está a acontecer que é umas cambalhotas ali a sua sainha arco-íris agora que eu estou a pensar eu devia ter posto aquelas no Narso aquelas fitas de outra cor oi pode ser o ring out ai agora agora é o special não dá hipótese agora se calhar aquelas fitas em azul é se calhar vou fazer essa alteração pôr as fitas em azul e estão igual está difícil esta é uma qualificação muito difícil são os dois que se vão qualificar para estarem no top 10 juntamente com os oito magníficos da campeonista vão ter que vencer uns seis combates talvez cada um contra os melhores dos melhores vamos ter aqui muita personagem parva e outras curiosidades poderá ser interessante eu estou a ver também não pus cor nas lâminas do Narso mas não interessa porque o Narso acabou de perder então se torna avança vence por 2 a 1 está na segunda eliminatória muito bem até ao próximo combate setela espectador bacalhau e zenal e aí não